Pega, pega, pega Pega, pega 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 Você deve fugir Do seu colega Só não pode ir Lá pra Noruega É muito longe, assim não vale, assim não dá, não dá, não dá Pega, pega, pega Pega, pega Pega, pega, pega Pega, pega Pega, pega, pega Pega, pega Pega, pega, pega Pega, pega, pega Pega, pega Vou me abaixar, me disfarçar, só pra você não me pegar Pega, 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 pega Bega, 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 Bega Bega, Bega, Bega Bola aqui, cada aqui Bola rola de lá Bola pula por todo lugar O mundo é uma bola A maior bola do mundo O mundo é uma bola A bola é o mundo O mundo é uma bola A maior bola do mundo O mundo é uma bola A bola é o mundo Futebol, caça, dorma em cola Batata quente e queimada Vou brincar com os amigos E rodar nessa embolada Futebol, caça, dorma em cola Batata quente e queimada Vou brincar com os amigos E rodar nessa embolada Ei, bola, bola, você diz que quer jogar Você diz que joga bola Eu também quero brincar Ei, bola, bola, você diz que quer jogar Você diz que joga bola Eu também quero brincar Bola aqui, cada dia Bola rola de lá Bola pula por todo lugar Bola de cada dia Bola rola de lá Bola pula por todo lugar O mundo é uma bola A maior bola do mundo O mundo é uma bola A bola é o mundo O mundo é uma bola A maior bola do mundo O mundo é uma bola A bola é o mundo Futebol, caça, dorma em cola Batata quente e queimada Vou brincar com os amigos E rodar nessa embolada Futebol, caça, dorma em cola Batata quente e queimada Vou brincar com os amigos E rodar nessa embolada Rebola, bola, você diz que quer jogar Você diz que joga bola Eu também quero brincar Rebola, bola, você diz que quer jogar Você diz que joga bola Eu também quero brincar Bola que chegada aqui Bola que chegada aqui Bola rola de lá Bola pula por todo lugar Bola que chegada aqui Bola rola de lá Bola pula por todo lugar Põe a venda pra cobrir o zóio Gira, gira, gira até tontear Cabra cega no meio da roda Se prepara pra vir me pegar Põe a venda pra vir me pegar E eu vou te pegar Peguei tua mão Sofia Não sou a Sofia Quem é? Eu sou a Ana Júlia Amiga do Vitor E vou dar no pé Peguei tua mão Luíde Não sou o Luíde Quem é? Eu sou o Odilon Amigo da Clara E vou dar no pé Põe a venda pra cobrir o zóio Gira, gira até tontear Cabra cega no meio da roda Se prepara pra vir me pegar Põe a venda pra cobrir o zóio Gira, gira até tontear Cabra cega no meio da roda Se prepara pra vir me pegar E eu vou te pegar Peguei tua mão Georgia Georgia Não sou a Georgia Quem é? Sou Maria Luísa Amiga da Isadora E vou dar no pé Peguei tua mão Carol Não sou a Carol Quem é? Sou o Emanuel Amigo do Arthur E vou dar no pé Põe a venda pra cobrir o zóio Gira, gira até tontear Cabra cega no meio da roda Se prepara pra vir me pegar Põe a venda pra cobrir o zóio Gira, gira até tontear Cabra cega no meio da roda Se prepara pra vir me pegar Eu sou cabra cega Eu sou cabra cega Tô chegando perto Mas você nunca fala Você nunca fala o meu nome certo Eu sou cabra cega Tô chegando perto Mas você nunca fala Você nunca fala o meu nome certo Eu sou cabra cega Eu sou cabra cega Tô chegando perto Mas você nunca fala Você nunca fala o meu nome certo Eu sou cabra cega Tô chegando perto Mas você nunca fala o meu nome certo Tô chegando perto Eu sou cabra cega Tô chegando perto Obrigado.